Eu faço parte de uma geração da militância de combate ao racismo no Brasil que começou seu ativismo em plena ditadura militar. O que era a ditadura militar naquele momento? Além da criminalização e da perseguição e morte dos nossos militantes e das organizações do movimento negro, essa ditadura também tentava esconder a existência do racismo no Brasil sobre o discurso da democracia racial entre as populações aqui em nosso país. Não existia racismo. Esses anos todos viemos combatendo esse tipo de concepção, avançamos bastante. E o que nós estamos assistindo nesse momento onde se tenta rememorar ou recordar e dizer que o golpe de 64 não foi uma ditadura é exatamente negar toda a nossa luta. Por isso dizemos ditadura nunca mais, racismo também não, democracia sim.